Música Fala ai galerinha do Youtube, ao meio da GamesAres estamos novamente com o PES 2018 Pra fazer mais uma partida aqui da Liga da PES TUBER Você que não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Que a gente está sempre postando vídeo de PES ai, sempre trocando aquela ideia com você Hoje nós vamos enfrentar nosso amigo ai do Barbudo PES Barbudo ai, tem canal no Youtube, você que nunca conhece o canal dele, vai lá no canal dele Dá uma moral lá, fala que veio pelo Homem da Games Deixa um salve lá pra ele Vamos fazer um jogo aqui Depois a gente vai fazer um jogo no canal dele também Então, você que não... Você que queira estar acompanhando ai a Liga da PES TUBER O pessoal que está jogando ai, o link está na descrição de todos os canais ai da Liga Dá uma moral pra galera ai, acompanha toda a Liga ai, tamo junto Vamos ajustar aqui o time né, pra gente não ser surpreendido ai né, tentar manter o primeiro jogo aqui que a gente gravou A gente perdeu, a gente perdeu, mas depois a gente recuperou a vitória lá Agora... A gente não pode vacilar Pra gente não... Perder mais pontos ai no campeonato Meu baile veio zoado Meu baile veio zoado Estádio do escorpião Estádio do escorpião Não tem muito tempo Ao meio da Games vs PES Barbudo Vamo que vamo Vamo que vamo Vacilamos aqui Saída de bola, os tutigartentos, vou tentar marcar aqui. Estravadinha, vou marcar aqui pressão na saída, não deixar ele sair né galera, senão o bicho pega. Vamos lá, Miralles. Miralles é um dos nossos artilheiros, tá lá. Ah, golaço, começamos bem galera, começamos bem. Miralles faz o primeiro. Vela enfiada de bola do Stuttgart ali, ele saiu na cara do gol. Bati cruzado, sem chance pro goleiro dele. Manter a pegada ali, eu vi que o meu time tá deixando alguns espaços. Mas nada melhor do que sair na frente né galera. Belo lançamento aí. Miralles já entrou. Bateu cruzado, sem chance pro goleiro. 1x0. Vamo lá, vamo que vamo. A gente não pode vacilar hein. Campeonato a gente sabe como funciona. Meu, minha zaga tá vacilando hein. O cara tá tocando bola como quer ali pô. Ô, cortei aqui galera. O chutão aqui. Cara. Tá lá. Stuttgart. Saiu errado. Aí a gente conseguiu já fazer o seu no gol. Vamo continuar na mesma pegada pra ver se a gente... Não toma gol. Se eu sair ali a gente... Sabe... Não tava impedido. Teve calma ali pra virar e... Chutar. 2x0. Uma falha ali de saída de bola. A gente também sabe como funciona. Se saiu errado a gente pode tomar o gol. Tá bom. Não mano. Meu time tá tocando muito mal cara. Toda hora eu saio tocando errado ali cara. E aí Não foi. Fim de cara. Vou agora ate o gol Dory. Certo. Fim de cara. 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 Enca. Quase conseguimos Tomar a bola ali Almirales Quase galera Precisamos fazer o terceiro Concentrar aí porque A gente não pode ser surpreendido aí Marcação firme Nosso time aqui Estamos conseguindo neutralizar bem Os lances aqui do Barbudo Ufa! Quase o Fernandinho faz o terceiro Estamos conseguindo botar uma pressão Na saída de bola aí que está fazendo diferenciar Para o nosso time nesse jogo hein galera Muito bacana Poderia estar Ganhando demais Mas está bom 2x0 Continuando essa pegada aí Cara Eu ainda Estou revoltado Que a minha saída de bola Poderia estar melhor ali Está indo muito mal Muito mal mesmo E aí ele está tendo oportunidade De ficar tocando ali No meio da minha área O espaço que eu vacilar ali Uma hora que eu não vacilar na marcação Eu tomo gol Vai dar uma mexida no time Acho que o nosso time está jogando bem já A gente está conseguindo fazer umas partidas Um Toque de bola bom Acho que a gente só precisa melhorar Só precisa melhorar a questão da aproximação aí Dos jogadores Para não ficar tocando errado Ele botou uma pressão ali Nos meus jogadores E aí acabou tocando Muito errado ali Na saída de bola Acaba ficando fácil para ele Fazer gol Isso que eu não gosto cara Uma coisa que eu não gosto é isso Vamos estúdio Vamos lá Quase o Mirage O Mirage chuta muito bem Quase a gente faz o terceiro ali Uma pressão ali na saída Pancada Que defesa do meu goleiro Isso aí Comemora mesmo o goleiro Comemora Porque Foi defesa Mandar na área Nossa Bati roupa ali Não conseguindo fazer O terceiro Acaba o primeiro tempo 2x0 Vamos manter o foco Vamos manter essa pegada aí Que eu acho que a gente consegue a vitória A gente está precisando da vitória Né Perdemos já uma partida Dentro de casa Acho que essa Essa é uma maneira De se recuperar aí Acho que eu vou meter o segundo volante Vou deixar o Fernandinho dando um apoio aqui De volante Para a gente ter mais posse de bola Aqui no meio campo Viz Viz Belo Voleio Do Stuttgart Ali Só que não pegou na veia O goleiro Abafou bonito Meu Tá lá Que vacilo ali no meio Cara Meu Deus do céu Eu tomo esses gols Me dá uma revolta André Gomes Fez o gol Saiu certinho Ali O Snyder Não chutou Ele tirou E já chutou Vamos lá Vamos lá Estamos ganhando Não podemos Correr o risco De Sofrer um empate Né Galera Onde Deu falta Deu falta Falta pra nós Bota Bota A manucatura Do goleiro Ali Que ele tava Mexendo no goleiro Mas Foi ligeiro Acho que agora Ele vai ter um pouco Mais de calma Diminuiu cedo Os passes Não tão fluindo Galera Não tão fluindo Muito bem Não Aí a gente Fica meio perdido Sabe Ó Não acredito Contra-ataque É o Miralis Contra-ataque É ele Tem que ser ele O contra-ataque Vamos vacilar Aqui porque Saída de bola Nossa Que não tá Muito legal Não Tá tocando Muito mal Aqui E isso Facilita A saída Ali Do De baita Do MLG Agora levei com Vamos song Tá lá Meu Essas bolas cruzadas Estão me salvando Cara Song Contra-ataque Que foi mortal Foi mortal Marcar bem Pra não Tomar o gol Os pontos Estão abertos Ele tá sempre Marcando Estorle aí No meio Tá bom Vamos pro jogo 3x1 Tomamos Já aqui Conseguimos Dar uma pressão Não podemos Ficar tomando Esses contra-ataques Quem não Se não A gente facilita A vida dele Tomou Contra-ataque Desse A zaga Toda aberta Aparecendo A gente acaba Facilitando A vida Não acredito Olha isso Olha os gols Que eu tomo Eu tomo Os gols Que é só Eu que tomo O cara Tocando bola Dentro da minha área Minha marcação Tá muito Errada Muito Errada O cara Vira a bola A gente vai Com o time O cara Toca no meio Da área O zagueiro Ficou olhando Nem colocou O pé Na bola Ai ai Tentar Segurar Ai né Agora Tem 10 minutos Sabe muito bem Final do jogo Como funciona Vamos tentar Aqui mexer Uma coisa Pra gente Não ser Surpreendido O Stanley Tá muito Ruim O Muses Tá zoado Vou colocar O Muses Mesmo Tando Minha boqueta Acho que ele é O cara Que pode segurar Um pouco Mais a bola Aqui M.L.A.M. Fechar os Meio-campo Aqui Essa é a minha Marcação Que não Tá legal Tô deixando Ele tocar A bola Muito fácil A gente não pode Ficar Vacilando Aqui Não Simplesmente O comando Não respondeu Olha isso Era só Correr Nossa Quase Tomei o gol No último lance Mas Isso aí Consegui Uma vitória Bem apertado 3x2 Baita de um jogo Vou ser sincero Pra você Que narrar O jogo Tenso De campeonato Não é nada fácil Pode ver Que a maioria Do tempo Acaba ficando Mais quieto Mesmo Mas aí Conseguimos Uma vitória Você que não é inscrito Se inscreva aí Galera Deixa o like Deixa o comentário Vai lá No canal Do Pés do Barbudo Que tem o jogo Da volta lá 3x2 Pra gente Conseguimos Três pontinhos Aí Fizemos dois gols Nas pontas Em uma falha De saída Confesso Confesso Que Tenho que ajustar Melhor meu time Aí na marcação Tomei uns gols Aí pelo meio Mas isso aí Vamos ver aqui A estatística Do jogo Bora pra próxima rodada Onze chutes Oito no gol Ele deu sete Com três no gol Tocou mais Passe aí Mas a gente conseguiu A vitória Beleza Fique todo mundo Na paz Aquele abraço Tamo junto sempre É nóis E valeu Próximo 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 Legenda por Sônia Ruberti